Vista-se no alto, mas parece um céu no chão, sei lá. Em mangueira, poesia, feito mar, sem alas, truco, e a beleza do lugar, pra se entender, tem que se achar, que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber. E as mãos não ousam tocar, e os pés recusam pisar, sei lá, não sei, sei lá, não sei, não sei se toda beleza, de que desfalo, sai tão somente do meu coração. A mangueira é tão grande, que nem cabe explicação, sei lá, não sei, sei lá, não sei, não. A mangueira é tão grande, que nem cabe explicação.